Outra quantidade de drogas apreendidas também na cidade de Caratinga, onde um homem de 27 anos e dois adolescentes, um de 17 e outro de 15 anos, foram detidos com vários microtubos de pasta base de cocaína no bairro Aparecida. A polícia atendeu uma denúncia de que indivíduos estariam possivelmente negociando armas de fogo no local. Ao chegar no endereço informado, os militares viram quatro homens debaixo de uma árvore. Quatro pessoas, né? Um fugiu. O preso de maior idade cumpre regime de prisão domiciliar. Um celular foi apreendido com um dos menores. O aparelho seria de uma pessoa da cidade de Inhapim. O trio detido foi encaminhado para a delegacia de polícia civil junto com os materiais apreendidos.